E aí pessoal, estou aqui em João Bulevalho, aqui em Minas Gerais, estamos indo para Belo Horizonte e exatamente agora 5 horas e 22 minutos, estamos aqui em João Bulevalho. Estamos nesse momento aí, olha lá pessoal, já tem o YouTube, olha aí pessoal, sempre a gente ora, né, Deus pode dar mais churro de bênção, olha lá, Vitor Vitória, Deus pode dar mais churro de bênção com vocês, chamar a bênção a cada um de vocês, que a prensa de Jesus derrama em cada coração e você vai receber as bênçãos do Senhor na sua vida. Então, olha lá, aqui em João Bulevalho, ali o Felipe, que Deus possa a bênção a cada um de vocês e vocês estão juntos, olha que cidade bonita. Primeira vez, já passei aqui só de um, mas nunca tinha parado, né, já é a primeira vez que estou aqui. Esse aqui é o restaurante que é rodoviário de João Bulevalho. Esse aqui é o nosso ônibus. Então, pessoal, quero que você se inscreva no canal e que você possa ajudar o canal do Volta de Chagas. Minas Gerais, estamos juntos, um pouquinho de barulho, mas faz parte, faz parte, né. Vou trocar os carros, daqui a pouco o manhã já vai sair. Vou a parada rápido. Minas Gerais. Minas Gerais. João Gulevalho. Tá bom? Já registrar pra vocês. Três minutinhos aí de vídeo. Que Deus possa avisar a casa aí de vocês. Fica o Deus. Fica na paz. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Obrigado.